Vamos lá novamente, conectei, conectei o meu cabo no roteador, estou conectando aqui agora no computador, acabei de conectar, vamos lá aqui no navegador, colocar o IP do roteador, 192.168.1.1, vamos iniciar aqui a nossa configuração, ele está resetado, vou colocar aqui uma senha, já vem pedindo para mim colocar a senha no administrador, vou colocar aqui contoso, vou colocar contoso também, repetir a senha, vamos prosseguir, o tipo da conexão aqui ó, vai ser pppwee, já está marcado, colocar aqui o usuário contoso, e a senha 1010, vamos prosseguir o nome da rede aqui, vai ser contoso, nosso amigo contoso, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, finalizar, sinal de vista, vim aqui em avançado ó, aqui ó, contoso, já recebeu o ip ó, a nossa faixa lá, foi o 10.64.0.255, já recebeu o ip, já recebeu aqui também ó, o dns, já vou dar mais uma dica sobre esse dns, agora vamos ver se teve acesso à internet, vamos lá, ver se teve acesso à internet, o que eu tô vendo aqui não teve ainda, já sei mais ou menos o que foi, mas enfim, vamos testar aqui, o youtube, ó, eu tô de conta com, não tá ainda ó, se foi aqui é porque é o, é o cache, deixa eu abrir aqui, uma guia anônima, ó, não foi, tá vendo como é que se é a internet, nem precisou, da guia anônima, tchau, já sei mais ou menos o que é, então, aqui, eu posso acessar o meu, meu microtec, por aqui ó, peraí, ele não mostrou aqui, mas, o ip que eu coloquei lá, no local, lá no servidor PPPOE, que eu coloquei um ip, foi 172, 16, 00, 01, tá vendo aqui, 172, ponto 16, ponto 0,1, já sei aqui a mesma, não conectar, tá vendo que já conectou, eu tô tendo acesso aqui, a minha rede local, só não tô tendo acesso à internet, eu sei por que foi, ó, aqui na interface, eu já tá o usuário contoso, conectado, tá vendo, contoso, ó, o ip que eu falei, esse daqui ó, local ó, rapidinho, vou só criar aqui uma bridge, com uma loopback, para esse p ficar sempre ativo, aqui, para ele ser o gateway do meu roteador, do meu microtec, vamos lá aqui, bridge, criar uma bridge, por nome, loopback, só para ficar ativo, vamos ok, agora, eu venho aqui, e p address, sinal de mais, e coloco aqui ó, 172.16.0.1, só isso, já, na interface, eu coloco na loopback, dou uma plica, e ok, pronto, já ficou aqui, como minha, meu gateway, toda vez, eu vou acessar, por esse ip, vamos lá, ó, o que aconteceu, foi o nat, eu não fiz, deixa eu vir aqui, ip, firewall, eu venho em firewall, criar um nat, vou criar um nat, para aquela faixa de ip, aí eu sei qual é a faixa de ip, aí, eu vou colocar ela aqui, a faixa de ip da pull, da pull de ip, peraí, clique errado, vem lá aqui, em pull, pull remoto, essa faixa de ip aqui, eu vou nat a ela, para poder ter acesso à internet, vou encontrar o v aqui, para me especificar, especificar mais ainda o meu nat, ó, alt interface, vou colocar aqui, link pppoe, aqui a minha ação vai ser, mascared, vou aplicar, já vai contar o pacote ali, já está contando, eu já fiz aqui, meu nat, aplicar, ok, eu especifico aqui, o meu nat, para não matear, toda a minha rede, se eu precisar, mandar a internet aqui, no DHCP, eu vou criar uma lista de ip, igual eu já falei lá mais cedo, na aula anterior, então aqui já está ok, eu vou fechar, e vou ver se já tem internet, vamos lá para o YouTube, vamos lá, não deu ainda, internet, quer dizer, deu internet, aqui está contando que deu internet, no computador, demorou um pouco, foi, isso aí, vamos ver, abri aqui, o all.com, o all.com, está funcionando, está vendo, está funcionando, vamos agora, deixa eu abrir aqui, um site de teste, vou abrir aqui, o nosso site de teste, linkconnect.speedtest.custom, o nosso site, iniciar aqui, o teste de velocidade, o plano lá, lembrando, foi colocado de 10 MB, vamos iniciar, olha lá, olha aí, bateu na velocidade, 10 MB, bateu na velocidade certinho, o upload também, batendo aí, 10 MB também, é isso aí, deixa eu mostrar, no microteak, vou fechar aqui, o navegador, e vou abrir o speedtest, aqui pelo app, mostrar aqui, pelo microteak, o consumo, deixa eu colocar, aqui do lado, ver o que eu consumo, vou abrir essas coisas aqui, que não preciso ver, para me ver o que eu consumo, px e rx, vamos ver, vamos lá, iniciar o teste, observe no microteak, olha lá, contoso, batendo 10 MB, ali, está mostrando tudo, na porta, na porta, do link, na interface do link, na ether2, na interface do, do servidor, ppue, e no contoso, mostrando aí, o tráfego, e que eu tenho que aí, mostra tudo detalhado, só entrar aqui no contoso, mostra o tráfego, aí vou ver só o tráfego, do contoso aqui, e ele salva também, o consumo dele, esse auto-teste, esse auto-teste, esse auto-teste, batendo ali os 10 MB, certinho, o upload agora, é isso aí, funcionando, que é uma beleza, é isso aí pessoal, aula aí, de como configurar, o microdick do zero, aqui só configurações básicas, para você deixar aí, o microdick funcionando, se você usar um link residencial, recomendado, o melhor que você possa fazer, se conseguir, é claro, solicitar para o seu provedor, para colocar um modo em bridge, para você, logar o teu usuário, pppoe, direto no teu roteador, aqui no microdick, porque aí, diminui, um NAT, mais um NAT na tua rede, quanto menos NAT tiver, melhor vai ser a internet, quanto menos NAT tiver na rede, mas é difícil conseguir, que o provedor faça isso, que muitas vezes não confiam, mas se conseguir é melhor, colocar aí, para receber o teu link, a DSL, via pppoe, autenticando direto, no microdick, uma coisa, importante, aqui em system, system, identity, é a identidade aqui, do seu microdick, a identificação dele, do teu roteador, se eu colocar aqui, o nome do teu provedor, ou então, connect, vai ser, já mudou aqui em cima também, o inbox, vai ser o nome do teu microdick, é bom você colocar um nome, que não seja do teu provedor, sabe por quê? porque se está ilegal, está usando um link, aí residencial, o provedor lá, que está se fornecendo, ele pode, ver o nome do teu provedor, aí ó, na tua rede, aí eles vão, complicar, você aí, vai complicar você, o importante é que você bota o teu nome, ou então, roteador principal, ou coisa assim, do tipo, que não identifique, que seja um provedor, roteador principal, é melhor, pronto, é isso, vídeo aula aí, simples, espero que tenha entendido, falei demais aqui, então é isso, falou, até a próxima, as próximas aulas aí, vão ser, mais avançadas, tipo de fazer um CGNAT, fazer o roteamento estático, é isso, obrigado por assistir aqui, até aqui, aqui no inbox, tem como você colocar, o processamento da Tome Critique, vem nesse cantinho aqui do mouse, canto superior, direito, você dá aqui, o botão direito, vai adicionar aqui, adicione, ADB e CPU, vai ficar marcando ali, o consumo da tua CPU, adiciona, eu gosto de adicionar, essas duas coisas, o uptime, e a CPU, que eu sei quanto tempo, o MicroTik está funcionando, está ligado, e a memória, quer dizer, a CPU, enfim, é isso pessoal, obrigado, por assistir até aqui, se gostou, deixa seu like, comenta aí, compartilha, que é sempre bom, valeu, e até a próxima. Tchau.